Imagina a seguinte situação. Bandidos entram na casa de uma pessoa, roubam essa pessoa e, em seguida, a pessoa sofre um infarto e morre em razão desse infarto. A conduta deve ser classificada como roubo majorado ou latrocínio, roubo qualificado. O caso foi analisado pela sexta turma do STJ, mas para compreender, você precisa entender o que é latrocínio e o roubo majorado no caso em questão. O roubo é, segundo o artigo 157 do Código Penal, a subtração de coisa móvel ou alheia, para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência ou, depois de a vê-la, por qualquer meio reduzido, a impossibilidade de resistência. O latrocínio, por sua vez, é um roubo qualificado e não majorado. É um roubo qualificado, disciplinado, no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. Ele diz o seguinte, o parágrafo 3º diz, o 157 fala do roubo, o parágrafo 3º fala se da violência resulta, inciso 2, morte. A pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Observe o seguinte, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que o latrocínio sempre é um crime hediondo. Isso está no artigo 1º, inciso 2, alínea C da Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072. Outro ponto é o seguinte, dá uma olhada que o parágrafo 3º que eu acabei de ler, do artigo 157, é bastante claro ao impor que o resultado qualificado deve ser produto da violência. O dispositivo, ele fala assim, se da violência resulta, a inciso 2, morte, tal, 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 tal. Então, tem que vir da violência. Não cabe o roubo qualificado, o latrocínio, quando a morte, por exemplo, é produto da grave ameaça. E o curioso do caso julgado pelo STJ é que o caso julgado é justamente o tipo de caso apontado pela doutrina como exemplo de hipótese em que, em tese, não seria a conduta classificada como latrocínio. Imagina, por exemplo, que durante uma subtração de uma carteira ou qualquer coisa, diante da grave ameaça, a vítima sofre um ataque cardíaco e morre no local. Nesse caso, o que a doutrina aponta? Fala que não existe roubo qualificado, não existe o latrocínio, pois a lei é clara ao falar que o produto morte, para ser latrocínio, precisa vir da violência e não da ameaça, no caso do roubo. Mas esse caso, julgado pelo STJ, pela sexta turma, em verdade, não se resume apenas à ameaça. E, por isso, o caminho adotado pelo STJ foi diferente. No caso concreto, os criminosos invadiram a residência do idoso, de 84 anos, e agrediram esse idoso, amarraram e amordaçaram o idoso. Portanto, a violência ocorre de forma bastante agressiva, não se trata de mera ameaça. Vale destacar que, para a classificação do delito, o colegiado considerou irrelevante as condições pré-existentes de saúde que indicaram a doença cardíaca. A ministra Laurita Vaz destacou a existência de um nexo causal entre a ação dos réus e a morte da vítima. O laudo atestou que o sofrimento durante o roubo desse idoso pode, sim, ter colaborado para a morte da vítima. A doença cardíaca pré-existente foi considerada uma com causa pré-existente relativamente independente, o que não afasta o resultado mais grave morte e, por consequência, a imputação do latrocínio. A relator afirmou que, para a imputação do resultado mais grave, latrocínio, em vez de roubo majorado, basta que a morte seja causada por conduta meramente culposa, sem necessidade de comportamento doloso. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o latrocínio é um crime pré-terdoloso. Ou seja, existe dolo em um primeiro momento, na conduta antecedente, que é o roubo, e mera culpa na conduta posterior, na conduta consequente, que é a morte. Então, existe o dolo apenas no roubo e a morte não exige dolo, não exige intenção, pode ser produto da culpa. A intenção de matar o resultado morte é dispensável, é irrelevante para a configuração desse tipo penal do latrocínio.